Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos entrando no ar aqui na RIC TV Record com mais um Carro Bem 10. Até as 9 horas da manhã eu vou trazer para você as melhores ofertas! Estamos começando o programa de hoje aqui na Carro Fácil, a gigante do Iririú, que preparou duas super ofertas para este programa. Olha só a primeira! Eu tenho para você este ponto EvoFlex, é 1.4, o ano dele é 2016, está impecável por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Olha agora a segunda oferta, Peugeot 408, este é o Filini 2.0, o ano dele é 2012, por R$ 32.900. Apenas R$ 32.900. Então quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo, porque até as 9 horas da manhã tem Carro Bem 10 com as ofertas mais incríveis, preparadas para você! Apenas R$ 32.900.